Olá, boa noite. A educação sem palavras. O panorama de hoje destaca a inclusão dos surdos no sistema de ensino e a integração dos alunos com deficiência auditiva nas escolas que utilizam a língua brasileira de sinais. A importância do diagnóstico precoce da surdez e as tecnologias disponíveis para recuperar a audição. Veja também, foi grande a procura pelos postos de saúde no primeiro dia de vacinação contra a gripe. As dúvidas com o fim do prazo de vigência da medida provisória que regulamentava a reforma trabalhista. E os resultados da dupla Grenal na rodada do final de semana do Brasileirão. Começou a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% dos 3 milhões e 600 mil gaúchos que fazem parte do público-alvo. O dia D da campanha está marcado para 13 de maio, mas hoje já foi um dia de muita fila nos postos em todo o estado. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira, de Cachoeira do Sul, na região central. No Rio Grande do Sul serão disponibilizadas cerca de 3 milhões e 900 mil doses da vacina, que é produzida a partir de vírus morto e fragmentado, sem risco de causar doença na pessoa vacinada. A imunização protege contra 3 tipos da influenza, H1N1, H3N2 e B. A renovação da dose deve ser feita anualmente. Se nós diminuímos o número de doentes, o número de complicações, pneumonia e de internações, nós temos um grande ganho. Nós não podemos simplesmente erradicar o vírus. O vírus estará sempre presente com a humanidade porque ele tem muitas mutações. Quanto mais nós vacinarmos das pessoas do grupo de risco, menor a circulação do vírus em toda a sociedade. 3 milhões e 600 mil gaúchos fazem parte do público-alvo. São pessoas que têm mais chances de desenvolver quadros graves da gripe influenza. A meta é imunizar pelo menos 90% dos seguintes grupos. Idosos com 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a 5 anos. Gestantes. Mães até 45 dias após o parto. Trabalhadores da área da saúde. Povos indígenas. Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medidas sócio-educativas. População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Professores de escolas públicas e privadas. Aqui em Cachoeira do Sul, o grupo de risco compõe cerca de 35 mil pessoas. Dentre elas, a meta é vacinar 30 mil pessoas. Já nesta primeira semana, foram disponibilizadas 11 mil doses em todas as unidades básicas de saúde do município. Nos últimos dias da semana passada, fizemos a distribuição. Então, todas as equipes já estão abastecidas com os insumos, carteirinhas, seringas e as doses para ter sucesso na nossa campanha. Dados do informe epidemiológico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, apontam que até o dia 9 de abril, foram confirmados sete casos no estado, mas sem mortes. Números menores que os registrados no mesmo período de 2017, quando foram confirmados 15 casos e uma morte. E a procura por vacina também foi grande em Porto Alegre, onde mais de 2 mil doses foram aplicadas neste primeiro dia da campanha. Confira no resumo de notícias desta segunda-feira. Centenas de pessoas foram ao centro modelo da capital nesta segunda-feira em busca da vacina contra a gripe. Nos momentos de maior procura, o tempo de espera chegou a superar uma hora e meia na fila. A Secretaria da Saúde recomenda à população que procure as unidades mais próximas de casa. A imunização é oferecida nos postos das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Faltando uma semana para encerrar o prazo, cerca de 40% dos contribuintes gaúchos ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Conforme a Receita Federal, pouco menos de 1 milhão e 200 mil documentos já foram encaminhados este ano. Quem não acertar as contas com o leão até a próxima segunda-feira está sujeito à multa, que pode variar de R$ 165 até 20% do imposto devido. 15 pessoas morreram entre sexta-feira e a meia-noite de hoje nas estradas gaúchas. Conforme o balanço da Operação Viagem Segura de Tiradentes, ocorreram 147 acidentes neste período, que também deixaram 162 feridos. Ao todo, foram mais de 11 mil e 300 veículos fiscalizados e 4 mil e 800 infrações registradas. E é gravíssimo o estado de saúde do presidente da Câmara de Novo Hamburgo, Felipe Kuhn Braun. O vereador sofreu um acidente de trânsito nesta manhã no município de Ivoti. Ele estava em um posto de gasolina quando um caminhão carregado de cimento tombou sobre o seu veículo. Ele teve lesões no tórax e está internado na unidade de tratamento intensivo do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. E a integração entre estado e municípios no combate à criminalidade foi discutida hoje por representantes da área da segurança em Porto Alegre. O seminário Cidades contra a Violência busca encontrar soluções para a questão da segurança pública no estado. O evento foi idealizado pelo Instituto Cultural Floresta, uma organização da sociedade civil que apoia projetos para melhorar a segurança pública no Rio Grande do Sul. No painel de abertura, o secretário de Segurança do Estado, César Schirmer, e o ex-secretário da mesma pasta no Rio de Janeiro, José Beltrame, debateram o papel da política no setor. Schirmer enfatizou a importância das ações integradas no combate à violência. Então é fundamental a integração na prevenção, e é isso que estamos fazendo com os municípios. O delegado federal José Beltrame ficou nacionalmente conhecido por ter criado as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, na sua passagem pela Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Na sua gestão, as UPPs tiveram um papel importante na redução dos índices de criminalidade no Rio. Beltrame defende que segurança pública não é feita necessariamente pela polícia. Normalmente é que a polícia atua nas consequências, então se melhorarmos através de demandas de cidadania as causas, consequentemente a ação policial vai diminuir, porque nós vamos ter menos violência. Essa é a questão, é ver a polícia como um elemento que pode trazer segurança, mas não a polícia fazendo todo esse processo. O seminário também discutiu a presença do exército na segurança pública e as soluções da iniciativa privada para o tema. O Instituto Cultural Floresta é um dos articuladores de um projeto de lei que pretende destinar 5% do ICMS devido das empresas para projetos de combate à violência nos mesmos moldes da lei Rouanet. O PL tem a simpatia do executivo, mas ainda não tem data para ser apresentado à Assembleia Legislativa. E veja depois do intervalo os desafios para a educação de pessoas com deficiência auditiva e ainda os resultados da dupla Grenal na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama com a Cristiane Matos, que já está aqui conosco. Final de semana negativo não só para a dupla Grenal, como também para os gaúchos da Série B. No final das contas, nenhum deles conseguiu vencer. É isso mesmo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Realmente, dos quatro gaúchos que jogam as séries A e B do Brasileirão, nenhum conquistou vitória. O Juventude empatou em 1x1 com o Oeste no Alfredo Giacone na última sexta-feira, enquanto o Brasil de Pelotas estava perdendo, mas conquistou um ponto contra o Havaí lá em Florianópolis 2x2. Ambos os times estão bem próximos da zona de rebaixamento da Série B. Já a dupla Grenal jogou neste domingo. O Inter perdeu de 1x0 para o Palmeiras, resultado bastante contestado pelo Colorado devido a erros de arbitragem. Já o Grêmio pressionou o Atlético Paranaense na arena, mas não conseguiu matar o jogo e empatou sem gols. Vamos ver então os melhores momentos dos jogos da dupla? Olhe na tela. Com o D'Alessandro no banco de reservas, o Inter construiu boas chances e quase chegou a abrir o marcador. O Palmeiras respondeu com cruzamentos na linha de fundo e cabeceios de Borja. Até que no final do primeiro tempo, Diego Barbosa cruza na medida e Dudu desvia de cabeça para abrir o placar. 1x0, Palmeiras. O Inter reclamou de um pênalti não marcado em Nico Lopes no fim do primeiro tempo. No segundo, o Colorado foi com tudo para cima do Verdão. Mas quem esteve próximo do segundo gol foi novamente o Palmeiras, que meteu uma bola na trave do gol defendido por Danilo Fernandes. Ao fim do jogo, Leandro Damião, recuperado de lesão, recebeu dentro da área, girou sobre o zagueiro e mandou para o fundo das redes. Mas o árbitro assinalou falta do atacante Colorado e anulou o gol. Final de jogo, Palmeiras 1x0. Inter, 0. Logo no início do jogo, o Grêmio mandou uma bola na trave do Atlético com Luan. Na sequência, Ramiro chutou para fora. O Atlético tocava bem a bola, mas as chances de gol eram todas gremistas, o que obrigava o goleiro Santos a trabalhar. Apesar de toda a pressão, o Grêmio não conseguiu marcar seu gol. No segundo tempo, a pressão seguiu e as chances perdidas também. O Atlético tentava sair para o ataque, mas as suas chances pouco ameaçavam Marcelo Groi. A 15 minutos do fim do jogo, os atleticanos perderam Camacho, expulso por falta sobre Luan. Mesmo com um a mais, o Grêmio seguiu desperdiçando chances, como nesta chegada de André. O último lance do jogo teve polêmica. Luan passou para Everton, que cruzou para André. Ele tenta dominar, mas cai na área pedindo pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir e, ao final, um jogo bastante elogiado pela movimentação, mas que não teve bola na rede. Grêmio zero, Atlético Paranaense também zero. E foram essas as informações de hoje, Lilian, mas eu volto daqui a pouquinho, logo após o panorama, no TVA Esportes. Está certo. Muito obrigada, Cris, pelas informações. E o término da validade da medida provisória, que alterou pontos da nova lei trabalhista, está gerando dúvidas em especialistas e também incerteza no mercado de trabalho. Como a MP não foi votada pelo Congresso Nacional, os seus efeitos deixam de valer já nesta segunda-feira. Para esta advogada, tudo o que constava na medida provisória e que vigorou nos últimos cinco meses, perdeu a validade. Agora volta, então, o texto da Reforma Trabalhista 13.467, de 17. Isso tanto para os contratos anteriores à reforma, quanto os contratos posteriores, inclusive os vigentes na medida provisória 808. Entre as principais mudanças que passam a vigorar estão, no trabalho intermitente, o empregador deve convocar o empregado com pelo menos três dias de antecedência e o empregado tem um dia útil para responder ao chamado. O afastamento do trabalho para gestantes só será obrigatório em atividade com grau máximo de insalubridade. Em locais de insalubridade média e mínima, as grávidas precisam apresentar atestado médico recomendando o afastamento. Lactantes serão afastadas de atividades insalubres em qualquer grau se apresentarem o atestado. A jornada de 12 por 36 horas volta a poder ser negociada diretamente entre empregador e empregado de qualquer área, desde que por escrito. Empresas com mais de 200 empregados podem eleger uma comissão para representar o conjunto de trabalhadores em negociações com os empregadores. E as empresas podem pedir exclusividade para os trabalhadores autônomos. O ministro do trabalho, Elton Iomura, anunciou que vai editar uma portaria com as novas regras. Por conta da indefinição, o Tribunal Superior do Trabalho suspendeu a revisão que estava fazendo sobre a jurisprudência trabalhista. A advogada diz que mesmo enquanto a medida provisória estava em vigor, as decisões dos juízes variavam bastante. Por isso, recomenda a cautela. O ideal é que aguarde um prazo para que a gente possa verificar como é que o judiciário vai se pronunciar a respeito destas questões, para poder, então, a juização, se assim entender. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, Trote Solidário promove integração entre estudantes de medicina e crianças com câncer. 90 mil famílias de agricultores gaúchos prejudicados pela estiagem foram beneficiadas com a prorrogação do pagamento do programa Troca-Troca de Sementes. A resolução do Palácio de Piratini adiou por um mês a quitação das parcelas com vencimento em 30 de abril e também concedeu subsídio adicional de 30% na parcela de retorno para os municípios que tiverem a situação de emergência homologada até 20 de maio. E agora vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira. A frente fria começa a se afastar do Estado, provoca instabilidade em parte das regiões sul e também oeste. Nas outras áreas, predomínio de tempo firme e temperaturas mais altas. Vamos conferir então aqui no mapa como é que vai ficar. A previsão para a maior parte do Estado é de sol com poucas nuvens e temperatura em elevação. Há previsão de pancadas de chuva em áreas da região sul e oeste, na fronteira com o Uruguai. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Porto Alegre terá mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Em Santa Maria, no centro do Estado, a mínima será de 19 e a máxima alcança os 29 graus. Em Caxias do Sul, teremos sol e nuvens e mínima de 15, máxima de 26 graus. No Dia Nacional da Educação de Surdos, a constatação é de que o país ainda precisa de muitos profissionais para assegurar o ensino da língua de sinais. A capital gaúcha já tem experiências importantes para a inclusão dos deficientes auditivos no sistema de ensino. Com propriedade, a dupla apresenta o trabalho de robótica para os colegas. Esta é uma atividade extra oferecida na Escola Municipal de Surdos Bilíngues Salomão Vatinique, de Porto Alegre. O Ederson conta que os horizontes se abriram para ele quando foi alfabetizado na língua brasileira de sinais. É muito legal, eu me sinto bem, eu cresci, me tornei fluente em Libras, eu sei. E os professores, por isso, a Ana Luíza, professora surda, eu amava ela, professora Fábia, professora Marley. Quando comecei a estudar disciplinas, me interessei, abriu a minha mente. Já o Everton nasceu ouvinte e foi perdendo a audição. A família investiu na tentativa da oralidade, mas ele lembra que quando começou a ter mais dificuldades, a mãe, principalmente, assumiu a busca da educação bilíngue. Comecei realmente a abrir a minha mente, eu copiava, eu comecei a aprender Libras, foi maravilhoso para mim. Depois, eu comecei também a ensinar a minha família, que teve total interesse. A mamãe começou a aprender, queria aprender cada vez mais, me copiava, fazíamos troca. A professora também começou a ensinar a mamãe, que vinha para a escola, para aprender. Bilíngue, porque a alfabetização é feita em Libras e o português é a língua de registro na escola. Nos últimos anos, as políticas de inclusão têm buscado integrar os surdos e pessoas com deficiência de audição em escolas regulares. Mas é um grande desafio. Não só na escola regular, que eu acho que deve começar desde o jardim de infância, como se fosse uma língua inglesa, ensinar para as crianças. Mas aqui dentro da escola, é um processo, como eu disse, de um bebê. Então, os nossos professores de história, de geografia, eles estão em um processo de formação. E muitos deles são acompanhados de intérpretes de Libras, que são aqueles que têm formação, né, em tradução, em interpretação, ou não. Ou um professor bilíngue, com bastante formação, que traduz as aulas para eles. O Cauã tem 13 anos e começou na escola bilíngue há mais ou menos um mês. O pai se emociona com o progresso do filho. Ele já demonstra já a vontade de estudar, coisa que numa escola convencional ele não tinha. Nesse sentido, às vezes a escola não está preparada para receber, para trabalhar o teu filho. É, falta as palavras agora, nesse momento. Uma das carências para as políticas de inclusão é a formação de professores habilitados ou de intérpretes da língua brasileira de sinais. Nós ainda não temos um número de profissionais que sequer fosse, se nós quiséssemos promover uma educação bilíngue em grande número de escolas, teríamos até desafio profissionais para isso. Nós somos defensores da ideia da escola bilíngue, porque não só ela lida com a educação, como ela também promove, na essência, a inclusão. O Cássio é de Porto Alegre e está se formando em Libras pelo Instituto Federal Farroupilha, de Santa Rosa. Ele que sempre estudou em escola de ouvintes, quer contribuir para a inclusão de outras pessoas surdas. Ter realmente todas essas percepções do mundo surdo, poder levar para dentro da escola materiais diferentes, a escola precisa ser muito visual, gestual. No trote solidário da Universidade Federal de Ciências da Saúde da capital, estudantes vão ao encontro de crianças em tratamento de câncer. Uma experiência lúdica e importante para a formação humanista dos futuros médicos. Era para ser mais um trote solidário para os calouros da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Mas para o Augusto, além da diversão, foi quase uma matéria a mais na faculdade. Afinal, bem no início da medicina, ele se colocou no lugar do paciente. No caso, crianças que no tratamento do câncer, muitas vezes, acabam raspando o cabelo. Acho que é uma oportunidade muito boa para a gente poder conviver um pouco com eles. É uma alegria para nós, principalmente. Acho que para eles, talvez, é uma alegria também poder cortar o nosso cabelo e tal. Mas é muito legal. A gente esperava há tempo por isso. Pois o Guilherme deveria só iniciar o corte, mas surpreendeu fazendo penteados nos futuros médicos. Está parecendo o Ronaldinho. Sabe o Ronaldinho? Essa ideia é o Brasil. Ah, tá. Agora aqui, você põe para trás da orelha. Desde o início do tratamento da leucemia no ano passado, o menino de 12 anos, que é de três coroas, já teve que raspar o cabelo para não virar queda com a quimioterapia três vezes. Quando tu teve que cortar o teu cabelo, tu ficou um pouco chateado? Fiquei. Eu gostava de ter o cabelo grande para não poder fazer os penteados, essas coisas. Mas daqui a um tempo você acostuma, já está grande de novo. Já consigo até fazer topete. E como é dia de tratamento lúdico, não foi só o pessoal da ONG Doutorzinhos que fez brincadeira. Até o doutor de verdade, o chefe da Oncologia do Hospital Santo Antônio, fez imitação. É que para as crianças, em geral, os tratamentos são longos, com vários períodos de internação. Eu mesmo brinco muito, imito galinha, macaco, tamanduá. Eu faço sempre imitação. Então, assim, o lúdico faz parte desse tratamento. Em criança, a gente tem uma possibilidade de cura mesmo, em torno de 75%. A gente tem, diferente de adulto, a gente tem mais leucemia, tem mais linfoma, que é um tumor dos ganglios enfáticos, e tumor do sistema nervoso central. Um dia de alegria para os pacientes, que ajuda na trajetória em busca da cura. O Guilherme deve, agora, em maio, fazer o transplante de medula. A gente está rezando muito, pedindo muito, né? Como a mana vai ser doadora dele, foi compatível 100%, né? A mana para salvar ele. Então, nossa, é uma história linda para nós, né? E o Panorama volta amanhã, às 7 horas, hein? Fique agora com o TVA Esportes. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.